E aí, rapaz, Thais, vem, vem, Thais, vem, Thais, vem, Thais, vem, Thais, vem, Thais, vem, E aí, rapaz, vem, Thais, 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 vem, Como é que é? O que é preto? O gachorro foi para o brejo? O gachorro foi para o brejo. O gachorro foi para o brejo. O gachorro foi para o brejo. Ah, preto, eu fiz vergonha. Aê, Thaisson. A luna quase foi te resgatar lá.